Opa, sim. Entra aí. Fui. 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 Deixa eu dar uma força aqui – acho que não tá saindo dois aí. Fui. 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 Oi, muito bem Já vai começar a aula Sejam muito bem-vindos Essa é a segunda aula Da Academia de Obreiros e Pregadores Da Assembleia de Deus Zona Norte, Macapá Pessoal que está nos acompanhando Pela internet, online Deus vos abençoe São vários núcleos que nós fizemos Lá em Vitória de Xingu Lá em Almerim Altamira Fizemos um núcleo também Em outros lugares Deus abençoe a todos que estão Alguns também optaram em fazer o curso online E aos que estão presentes aqui Casa cheia hoje Estou muito feliz Por vocês estarem aqui Quem está vindo pela primeira vez Depois me comunique Porque nós já temos gravado a primeira aula A segunda aula Vai estar disponível logo mais No link privado do Youtube Para quem quiser Assistir, quem for assistindo de longe Quem estiver presente também Que quiser o link Para reforçar Não tem problema Nós passamos também Para que você reforce em casa Tudo que foi ministrado aqui Antes de eu passar Para o pastor Ednaio aqui Que é o nosso palestrante de hoje Que vai falar Sobre um assunto muito importante Vai falar sobre prática De pregação E orientações práticas Vai falar já já E Antes disso Eu quero apresentar para vocês aqui Dois materiais que eu trouxe Muito interessantes Além do livro Que eu disponho E me dizer De graça aí para vocês Até o irmão ali Tirou uma cópia Não é isso? É Eu trouxe aqui para vocês Olha O manual de cerimoniais E liturgias Para o ministro evangélico Tá Aqui tem O procedimento De todos os tipos De cerimoniais Que nós realizamos Aqui Para mostrar para vocês Várias formas de realizar Cerimoniais de casamento Batismo Recepção de novos membros Santa ceia Dedicação de crianças Ação de graça Ministério de enfermos O culto fúnebre Dedicação de tempo Apresentação de obreiros Da igreja local Ordenação de ministros Boda de prata Boda de ouro E muito mais Tá Aqui também Nós trouxemos para vocês Os melhores esforços De pregação e sermões Dezenas Para que vocês comecem A exercitar também Falei para vocês Que a tônica Do nosso curso É prática Então Está à disposição Na verdade Apenas uma oferta Que você vai dar Para esse curso Você sabe Nós temos muitas despesas E apenas 10 reais Que a gente está disponibilizando Quem tiver interesse Nos procure daqui a pouco Eu quero pedir Fique de pés Pastor Idenai De bom grado Estar com a gente Aquele é vice-presidente Da Assembleia de Deus Zona Norte Da Comadezão Pastor Da congregação Mundo Sinai E também apresentador Do programa Palavra de Vida Toda quinta-feira Das 9 às 10 Na RBM 104,9 Servo do Senhor Para mim Um dos mais aprovados E abençoados E profita os pregadores Que nós temos Na uma parte Eu quero pedir Uma salva de palos Para o nosso vice-presidente Eu peço Muito obrigado Pastor Idenai Eu peço que vocês Aproveitem Aproveitem Ao máximo Tá Que a aula Já está começando Deus abençoe A todos Surgiu alguma dúvida Pode mandar Aí no finalzinho Que a gente vai ter um espaço Só para responder As dúvidas Pastor Idenai Hoje 9 às 10 Meus irmãos Boa noite a todos Na paz do Senhor Eu gostaria de começar A nossa aula Com uma oração Vamos ficar de perto Nós Estamos aprendendo A palavra do Senhor Nós vamos orar E vamos ler Um texto bíblico Como base Para a nossa Aula Prática Hoje Aula número 2 Sobre a prática Da pregação Moremos ao Senhor Deus Eterno Estamos aqui Senhor Reunidos Nesta escola Senhor De preparação De obreiros E pregadores Pai Aqui estão Alunos Que dedicaram O seu tempo Para o aprendizado E eles vieram Aqui Senhor Na dependência De Ti Para aprimorarem O seu conhecimento Em relação A palavra Do Senhor Portanto Abre o nosso Intelécto Abre a nossa mente Para a compreensão De tudo Que nós vamos Falar Sobre a prática Da pregação Da pregação Eu vou A bênção No nome De Jesus Aí Vamos fazer A leitura De um texto E com esse texto Nós vamos Dar a abertura A nossa aula De hoje Segundo Timóteo 3 Eu já quero Perguntar Quem trouxe Bíblia Todos Né? Porque nós Estamos estudando A Bíblia E não podemos Deixar A Bíblia Em casa Verso de número 16 e 17 Segunda carta Aos corínticos Capítulo 3 Versos 16 e 17 Ah, perdão Segunda Timóteo Segunda Timóteo 3 Versos 16 e 17 Diz assim a palavra Toda a escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Da justiça Afim de que o homem De Deus Seja Perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda Boa Homem Amém? Podem se assentar Meus queridos Nós vamos falar Sobre Prática Da pregação E nós vamos Falar pelo menos De 14 dicas Que são Imprescindíveis Para o aprimoramento De uma boa pregação Nós obreiros Nós obreiros Que atuamos Na casa do Senhor Precisamos Aperfeiçoar O nosso conhecimento Para transmitir Este conhecimento A outras pessoas Quando eu falo De obreiro Eu não estou falando Apenas Do pastor da igreja Do evangelista Do presbítero Mas também Do teatro Do auxiliar de trabalho Do líder De departamento O professor Da escola Dominical Que por sinal Tem a responsabilidade De ensinar A palavra de Deus Dentro da sua classe E talvez Você já se deparou Com o professor De escola Dominical Que abordou O tema Dentro da classe E Esse tema Não foi muito bem É Recebido Aceito Pela classe Porque Distorceu Daquilo que você Aprendeu Isto pode ocorrer Pode Desde que a pessoa Não tenha Familiaridade Com o livro De Deus É impossível Alguém pregar Sem conhecer A Bíblia É importante Quando eu Fiz a idade Na primeira aula O professor Perguntou Quem já leu A Bíblia toda? Alguns levantaram As mãos E eu Até então Não havia Lido A Bíblia toda Eu havia Lido Alguns livros Alternados Então O conselho Do professor Daquele dia Foi A partir de hoje Vocês vão Fazer Uma leitura Da Bíblia Sagrada Vamos passar Médicos Para vocês Compreenderem Porque é impossível Passar quatro anos Aqui Sem que vocês Têm esse conhecimento Então Prezados Irmãos Obreiros E futuros Pregadores Eu sei que tem Irmãos aqui Que já pregam Mas nós vamos Aprimorar O nosso conhecimento E nós temos Aqui Também eu quero Repassar aqui A minha mensagem A todos que estão Nos acompanhando Em alta Bíblia Pastor Jeremias Sobre eles Que estão lá Através do vídeo Aula Que Deus abençoe Que vocês possam Aproveitar Tudo O que nós Preparamos Para Vocês Irmãos Quais são Os objetivos Do curso Nós vamos Falar de Técnicas Práticas Para Subsidiar Pregadores Ferramentas Simples E práticas Para pregar Promover Mudança Comportamental Eu costumo Dizer que Às vezes A gente pega Uma mania 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 Até porque A gente Termina Se espelhando Em algum Pastor Em algum Pregador Como Alguém Que vai lá Para a autoescola E que aprendeu A dirigir Para alguém E aí Tem aquelas manias De dirigir Com o pé Em cima Da embreagem Tem aquela mania De dar Aquele solavão Na Do Na Lavanga Do carro Do passador De marcha Do carro E aí Quando a gente Chega lá O instrutor Vai chegar E vai dizer Isso aqui Não pode Isso aqui Não pode É Isso aqui Não pode É Não pode Então Às vezes a gente A gente acha Que já sabe A gente Vai procurar Corrigir Isso aí Essa mudança De comportamento Melhorar A motivação Iniciativa Costura E fala A apresentação Pessoal Gestual E expressão Corporal Isso é fundamental E a preparação Do pregador Mensagem E sua Decepção Irmãos São passos Fundamentais Que nós vamos Precisar Aprimorar Dentro Do nosso Conhecimento Através Deste curso Conhecimento Você precisa Saber Sobre o que está Falando Eu costumo dizer A pessoas A jovens Que chegam comigo Dizem Pastor Eu gostaria De pregar Como o senhor prega Primeiro passo Vai conhecer A palavra De Deus Pregar Nós Não é Uma arte Que a gente Aprende De qualquer jeito Em qualquer lugar Eu sou ouvindo Quem Ouve E vai repetir O que ouve É como um papagaio Ele repete O que os outros falam Mas ele está Desprovido De conhecimento Então queremos Coloque isso aí Como regra Principal Eu falei Que nós temos Que ter Familiaridade Com o livro De Deus A Bíblia Sagrada Ela é um livro Complexo De se entender Não é fácil É claro Que nós vamos Ter Dentro Dessa Dessa Academia João Breus Um tempo Para a gente Destrinchar O bom Manuseio Da Bíblia Senão a gente Vai Ler De forma Equivocada Coerência A mensagem Precisa A ter começo Meio E fim Caso Contrado Ninguém Vai entender Talvez Você já Foi Em um culto Onde o pregador Começou a pregar Ele leu Um texto Não falou Nada Sobre o texto Começou a falar Algo pessoal Sobre a vida dele Depois buscou Testemunhos E quando Terminou o culto Você viu alguém Comentando Ou você Comentou com alguém Você entendeu O que o pregador Falou? Então se nós Somos Observadores Entendamos Que tem alguém Que está nos Observando também Devemos Nos preocupar Muito Com os nossos Ouvintes Com aqueles Que nos ouvem Será Se eles vão Ter sede De nos ouvir Mais vezes Será que eles vão Querer nos ouvir Em outras Comregações Em outros Momentos De congresso De culto Culto de ensino Na nossa Comregação Então queremos É fundamental Que a mensagem Seja Coerente Dentro De um tema Procure Procure um tema Vai falar De amor Procure um tema Relacionado Coloque esse tema E trabalhe O início Da mensagem Eu comparo A vida De um Pregador Com A trailer De um filme Por que eles passam Os melhores momentos Do filme É claro Que você não Compreende Logo na trailer Você não vai Compreender Mas eles vão Passar momentos Do filme Que são Importantes E que vai Despertar em você A curiosidade De Assistir Aquele filme Assim também É a nossa Abregação Logo no primeiro Momento Dentro do teu tema Irmãos Eu vou falar Sobre o tema Tal Nós vamos abordar Esse tema É E você já Começa a dar Uma introdução Sobre ele E depois Você vai Destrinchando Tópico A tópico É claro Que nem Toda mensagem Ela é feita Em tópicos Tem os sermões Expositivos Que nós Às vezes Não Ajustamos Dentro de tópicos Mas vamos Para o sermão Para o texto E contexto E pregamos Algo coerente Dentro daquilo Que nós Preparamos Através Da palavra Número 3 Palavra de Deus De nada Vai adiantar O conhecimento Sem a graça Do Deus As pessoas Precisam Se sentir Tocadas Com o que você Diz Isso Só é possível Se a mensagem For Inspirada Por Deus Queridos Esse ponto Aqui É Importantíssimo E muita gente Se equivocam Tem pessoas Que dizem assim Não Eu vou pregar E na hora O Espírito Santo Vai Me fazer Lembrar O Espírito Santo Ele inspira Mas desde que você Tenha Assolvido Ele Aqui está A palavra Inspirada Pelo Espírito Santo Nós só Lembramos Daquilo Que nós Aprendemos A gente Só recorda Daquilo Que a gente Viveu É impossível Me lembrar De uma pessoa Que você Nunca Conheceu Então Assim Também É A palavra De Deus O Espírito Santo É a fonte De inspiração Mas Eu faço A minha parte Eu vou Buscar Conhecimento Eu vou Buscar Os subsídios Porque Não basta A gente Apenas Ler a Bíblia Examinar A escritura Sem buscar Os subsídios Nós vamos Chegar Nesse ponto E Isso é fundamental Para uma pregação Ser Inspirada E sobretudo Edificante Para aqueles Que estão Ouvindo Proceda Nós Com a gente Preparação Do pregador Preparação Da mensagem E Execução Da mensagem Esta Será A aula De hoje Dividida Desses três Tópicos Tá Grave bem Esses três Tópicos Preparação Do pregador Volta lá Jesus Preparação Da mensagem E execução Da mensagem Aqui está Uma Pergunta Tópico 1.1 Você Realmente Entendeu Jesus? Só é Possível Um pregador Só é Se você É um pregador E ainda Não entendeu Quem é Jesus Você pode Estar cometendo Um grande erro De falar De quem você Não conhece Vamos Falar De quem A gente Não conhece É possível A não ser Que a gente Fale aquilo Que a gente Ouviu Falar Mas a gente Não pode Falar Do conhecimento Olha Eu ouvi dizer Eu ouvi Alguém Comentar Mas eu Não tenho Certeza Observe A seguinte Sação De Jesus Jesus Não procurava As multidões Elas que Viam até Ele Irmãos Isso aqui É importante Para nós Está exatamente Baseado Dentro do que Eu falei Agora no início O pregador Deve se preocupar Com aqueles Que lhe ouvem Será Que o nosso Sermão Está sendo Tão edificante Ao ponto Das pessoas Falaram assim Eu gostaria De ouvir mais Aonde que aquele Pregador Vai estar E as vezes A gente traz Aquilo Dos congressos Bregadores Aí Termina A gente Leva Para uma Congregação Tem Irmãos Que Vem Onde o Pastor Fulano Vai estar Ah Ele vai estar Na congregação Dada E a gente Chega É Lá na Congregação Onde o Pastor Vai estar Encontra Muitos Irmãos Que foram Ali Por quê Porque Gostaram Da palavra Que foi Ministrada Amaram Ouvir Aquele Pregador Então coloque Isso Futuros Pregadores Que o Seu Sermão Que a Sua Pregação Que a Sua Mensagem Seja Tão Notificante Que tenha Sabor De quero Mais Que alguém Diga Eu quero Ir lá Porque eu Quero ouvir Aquele Pregador Aquela Pregadora Então Jesus Não era Procurar Não era Ele Que procurava As multidões As multidões O seguiam Eram Os ouvintes Que corriam Atrás De ouvir As belas Palavras De Jesus Ele sabia Identificar A necessidade Das pessoas Queridos Já aconteceu Comigo De Pregar Numa Congregação E quando Chegar Ali na Congregação No decorrer Do mundo E é muito Importante Para quem Prega Chegar No início Do mundo De preferência Na hora Dos louvores Da arpa Para você Acompanhar O andamento Da liturgia O momento Do público Pregadores Que tem hábito De chegar Fora de horas Chega Oito e meia Chega Oito e quarenta Porque imagina Arromba e passava A pregar Dez para as nove Eu vou chegar Quinze para as nove Aí você chegou Você preparou Uma mensagem Dentro do tema Que foi te passado Porém Você não acompanhou O andamento Do público Já aconteceu Comigo Na hora Do público Por conta Do que está Acontecendo No público Eu Fazer mudanças Na minha pregação No meu esboço Às vezes Eu cheguei A mudar A pregação Porque A pregação Que eu preparei Eu observei Na hora Do público Que não Se encaixava Para o público Então isso aqui É muito importante Saiba Identificar A necessidade Da igreja A necessidade Das pessoas Para aquele momento Quem me acompanha Através Da RTM Sabe que eu tenho Um perfil De mensagem De rádio E eu não vou Para a rádio Irmãos Doutrinar Falar de Usos e costumes Falar de Formas Litúrgicas Eu não vou Para a rádio Bater Nas igrejas Neopentecostais Nas Seitas Eu não vou Falar sobre isso Porque eu sei Que existe Um público Que está em casa Que está no trânsito Que está Preocupado Em ouvir Uma palavra Sobretudo Motivacional São pessoas Que estão Carentes De Deus Precisando De um milagre Precisando De uma intervenção De Deus Em alguma área Então quando eu chego Na rádio Eu já procuro O meu sermão Na noite anterior E eu vou Para a rádio Já Em mês Eu já tenho aqui Um mapa Que nós vamos falar Sobre esse mapa mental E Eu já chego ali Para me mostrar Uma palavra Nesse conteúdo O que que acontece Os nossos Ouvintes Têm Um grande Carinho E respeito Pelo programa Pela nossa pessoa E comentam E chegam A enviar mensagens Para nós Dizendo Olha essa palavra Para o feio Direto Do meu coração Então isso Irmãos É conhecer É identificar A necessidade Das pessoas Você está procurando Continuos Você é cheio Do Espírito Santo Lembrando Irmãos Que ser cheio Do Espírito Santo Não é só você Falar em línguas Uma evidência De quem tem O Espírito Santo É o falar em línguas Vai ser cheio Do Espírito Santo Não é só você Pegar O microfone Pular Profetizar Tudo isso Acontece Dentro de uma pregação Quando o pregador É cheio Do Espírito Santo Ser cheio Do Espírito Santo Ele está envolvido Com a palavra Inspirada por ele Ser cheio Do Espírito Santo É você Procurar Transmitir A revelação Da palavra Para as pessoas O que é A revelação Da palavra Os irmãos Já perceberam Que Embora Tenhamos Textos Conhecidos Da Bíblia A gente ouve Às vezes Um pregador Que prega Naquele texto Que você já pregou Que você já ouviu Dezenas de pregações E prega algo Novo Interessante Isso eu chamo De revelação Da palavra Que Deus Passa A cada um Através do Espírito Santo Eu já preguei Mensagens Do mesmo versículo Do mesmo texto Que veio Uma revelação Diferente Ou seja O conteúdo É o mesmo A fonte É a mesma Mas o Espírito Santo Me revelou Algo Diferente Para aplicar A vida Da igreja Então Você É uma pergunta É cheio De Espírito Santo Tem o que dizer Às pessoas Isso aqui você deve Responder Para você mesmo Hoje Você está apto Para ensinar Num culto de doutrina Você está apto Hoje Para pregar Num culto De segunda-feira De domingo a noite Na sua igreja Na sua catedral Então Isso é algo Que a gente Tem que rever A gente tem que Fazer essa Introspecção Para a gente Analisar Se estamos preparados Por isso Não deixe Imitar Outros pregadores Deus quer usar você Do seu jeito Com seu sotaque Com suas ideias Irmãos Muitos pregadores Muitos pregadores Cometem esse erro Principalmente Na fase Inicial Quando estão Iniciando Na pregação Aí Se inspiram Na pessoa Na figura De um pregador Que ouviu lá Nos gineões Você comprou DVD Colocou em casa Ou puxou lá No YouTube E você quer Imitar Aquele sotaque Você quer Imitar O time É Eu me lembro Que eu sou Da geração Napoleão Falcão Quando Napoleão Falcão Estava no auge Era Napoleão Juvan Rodrigues Gilmar Sando E Tacain No Brasil Eram os Quatro ícones Da pregação Então Era comum A gente chegar De uma igreja E ouvir O pregador Falando Idêntico A Napoleão Falcão É Pastor José É algo assim Que A gente Vinha que Foge Totalmente Porque a pessoa Não está sendo Ela Ela está Se incorporando Ela está Se travestindo De uma pessoa Que ela não é Então Isso é fundamental Não importa Se você fala Feio Se você fala Figo Se você é Fânio Use O que Deus Deu Por que Irmãos Ser pregador A gente Não tem Negócio Antigamente Fulano Tem voz De pregador Eu até Pensava Cheguei a pensar Comigo Eu não tenho Voz Para pregar A minha voz Não é voz De pregador Mas o bom Pregador Não é o que Tem a voz Grave Ter uma voz Grave Bonita Ajuda Agora Ter um conhecimento E ter A graça Do Espírito Santo Para ministrar Uma palavra E prender A atenção Das pessoas Não tem Coisa melhor Não tem Coisa melhor Nós temos Que atentar Não para O tipo De voz Não para O que Aparência Do pregador Claro que A aparência É importante Principalmente É A nossa Postura No vestir Isso não está aqui Mas eu quero Até implementar Dentro dessa aula Nós Asemanhando Nós temos Um perfil Como Obreiros Geralmente Um assembleiano Não vai pregar No púlpito Com a camisa Lá no joelho Cabelo Jogado Lá 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 E Aquele rosto Amar Lontado Parece que acordou E não lavou o rosto Não escovou os dentes A gente está vendo Isso direto Na internet Nós temos Um perfil O obreiro Da assembleia De Deus No mínimo Ele coloca A sua gravada Para Administrar No público Se ele vai No congresso Ele coloca O seu Pouterno Mantenha A sua aparência A sua postura Para ele se apresentar Diante do seu público Leia E leia Muito Olha o que Escreveu Mário Quintana Os verdadeiros Adalfabetos Não são Os que aprenderam A ler Né Os que Os verdadeiros Adalfabetos São os que Aprenderam A ler E não Leiam Foi isso Que ele Escreve Ou seja Às vezes a gente A gente acha Que o analfabeto É aquele Que não sabe Ler Mas a pessoa Que sabe Que aprendeu E não Ler Ele é o analfabeto Porque ele é provido Né De uma faculdade De conhecimento Mas ele não exercita E a leitura Irmãos É fundamental Mas o Jesus Prossiga aí Quem lê Aprende mais E ainda melhora O vocabulário Irmãos São inúmeros Pobreiros Que nós temos Dentro do nosso Contexto Assembleia Que não chegavam A concluir O ensino médio Que não concluíram O ensino fundamental Eu conheço Pregadores Que passaram Apenas lá Pelo primeiro Segundo período Que aprenderam Mal a ler Porém Eles se esforçaram A ponto De aprimorar O vocabulário Porque isso é É fundamental Você Colocar as palavras Corretas No tempo certo Então Eu sei que Dentro do nosso Veio aqui Pode ter alguém Que diga assim Mas eu Eu sou desprovido De um conhecimento De um conhecimento Eu tenho Um pouco Estudo Isso não é Uma barreira Desde que você Se dedique A leitura Não só da Bíblia Mas de outros livros Quem lê Melhora Você deve ler a Bíblia Mas também Procurar outros livros Compre Embaixo Ou pegue Na biblioteca Um livro Para aprofundar o conhecimento Do assunto Faça um compromisso Consigo ver Que eu lê pelo menos Dez páginas Durante toda a semana E vai aumentando Devagar É Faça aí Com a sua Irmãos Ler É um hábito Que a gente deve Adipunir Nós não podemos Achar que Ler É algo Cansativo É claro Que tem livros Eu e a Bíblia Já comecei a ler livros Que eu não terminei De ler Por não achar Interessante O livro Quem faz a exposição De um livro Seu autor Ele deve se preocupar Com o começo Com o meio Com o fim Com uma pregação Porque a maioria Dos espíritos Do livro Eles surgem De uma pregação Então tem conteúdos Que não são Proveitosos Que não são Edificantes Então a gente começa Né E para de ler Então no meio No meio A gente tem que Procurar Bons livros Bons autores E uma observação Irmãos Quem faz uso De pesquisa Na internet Procure a fonte Porque na internet Está cheio De estudos Bíblicos Que são Nocivos A santa Doutrina Tem coisas Que aparentemente Lá na internet Parece ser Boa Mas se você Fodalizar Quem escreveu Quem foi o autor É Daquele livro Então é necessário Que a gente Faça ali Né Um filme Uma seleção Para a gente Não absorver Qualquer Conteúdo Que venha É Entrar Né Em contradição Com aquilo Que nós aprendemos Na palavra É importante Aprenda mais Sobre a Bíblia Sobre as questões Do dia a dia É importante Que Preste atenção No seu dia a dia Quais missões Você aprendeu Ao longo da semana Quais situações Destemunhou E que serviram De experiência É importante Pois o Espírito Santo Pode falar com você A qualquer momento Tudo o que você Vivencia Pode servir De inspiração Irmãos Eu sou pastor De igreja Há 20 anos Comecei a pastorear Minha primeira igreja Em 1999 E Como pastor De igreja Eu confesso A vocês Os meus cultos De doutrina Eu levo Muitas coisas Que eu aprendi No meu cotidiano Acontecementos Às vezes Dentro de casa Às vezes Numa entregação De um menino Algo que um menino Fez lá dentro de casa E eu peguei aquilo ali E fui pro culto de doutrina E quando chegou lá Aquilo me veio A menos E de acordo com aquilo Que eu estava Já preparado Para entregar Na igreja Se encaixou E veio assim Caçou direitinho Com o texto É E as pessoas É Chegaram comigo Depois E falaram Senhora pastor Que coisa interessante Eu aprendi com isso Então não despreze Os acontecimentos Que eu tinha Até alguém Que passou por você E não te cumprimentou Já é algo Que você deve Levar Para a tua mensagem Não no sentido De menosprezar Quem fez isso Ou de tocar O nome dessa pessoa Mas de você Encaixar isso Dentro Do amor ao próximo Dentro daquilo Que Jesus ensina Sobre amar As pessoas Então tudo Que vivenciamos É útil E vai servir De inspiração Sobre a questão Da memorização De versículos Só faça isso Se realmente Entendeu A mensagem De Jesus O que menos Precisamos No momento É de pessoas Repetindo versículos Sem entender A verdadeira Mensagem Do evangelho Quando A gente Era adolescente Eu pelo menos Acho que o Pastor Diva Já comentou Aqui alguns Lutos Que eu comecei A pregar Para bode Para galinha Para porco Papai Era pastor De igreja E eu aprendi Alguns hábitos Do público Com ele E lá que Ele falou Digo Dias Ele tinha Tinha muito Porto Muito Bode Mas ele Lembra disso E eu Pegava aqueles Bichos que estavam Lá O Messias E eu começava A pregar Para eles Eles Eram Os meus Ouvintes E Eu comecei A pregar Só que Eu fui crescendo E eu cheguei A pensar Naquela época Cheguei O jovem O jovem De cá Sérgio Medeiros E a gente Pensava Que Repetir Versículos Era o Bastante Eu Primeiro Chegava A dizer Se olha Fulano De tal É uma Bíblia Antulante Eu Achava Fascinante Inclusive Até hoje Eu admiro Quem recita Mais Versículos Isto não É Ruim Isto é Bom Agora A gente Fazia Isso Só Pensando Em chegar No culto De treinamento Eu não sei se aqui na catedral ainda tem culto de treinamento Mas pelo menos em algumas assembleias de Deus Já foi Abolido Mas já não tem mais E Esses cultos de treinamento Aconteciam às 18 horas Até as 19h30 Mamãe Eu lembro que nessa época tinha um culto de treinamento E a gente chegava no culto de treinamento E a gente ia Com os versículos da mente Pastor José É Já pensando Em quem ia recitar mais E o mais interessante é Quem recitava Os versículos E Também falava O livro O capítulo E os versículos E a gente tinha um amigo Que ele ainda Além de recitar Ele ainda dizia Olha É Isso aí é 53 Porque foi subido como renovo perante ele Vírgula Aí ele dizia Que como raiz de uma terra seca Ponto e vírgula Não tinha aparecido Em forma usura Aí Eles se preocuparam com esses detalhes Que era para chamar a atenção Do público Irmãos Pode ser interessante Mas Tende que seja Coerente Porque não adianta eu chegar aqui E recitar 50 versículos Bíblicos Se eu não conseguir Transmitir uma mensagem O O alvo É o tema É o tema Se eu for falar de fé Eu tenho que relacionar Minha palavra Com a fé Se vou falar De amor ao próximo Se vou falar De escatologia Então não adianta Ficar pegando Textos isolados Eu tenho que focar Dentro daquilo Que eu vou Ministrar É Não há Fórmulas mágicas Para memorização A não ser Repetição 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 E um coração Disposto Não só A gravar Trechos bíblicos Mas a aprender A palavra De Deus Eu confesso A meus irmãos Que aqueles Versículos Que a gente decorou Às vezes A gente chama Na frente do espelho Bem aqui na esquina Tinha a casa De um irmão E a gente se reunia Lá três, quatro jovens E a gente colocava O paletó Colocava a gravar Que ia para a frente Do espelho E a gente ensaiava Só que Nós Estávamos desprovidos É tanto Que eu me casei Com vinte anos Com vinte e três anos Eu entrei Em uma etade Cru Cru Não sabia Nada De Bíblia Filho de pastor Eu conhecia Superficialmente Eu não tinha Conhecimento Com a palavra Durante o curso Da etade Eu fui tomando gosto Pelo conhecimento Pela leitura Subsídios Teológicos E Comecei a receber Alguns convites E quando eu comecei A receber os convites Me preocupei Muito com o que Eu ia transmitir Então isso Me ajudou E eu tenho certeza Que vai ajudar vocês Também A partir desse curso De preparação De obreiros Muitos de vocês Aqui vão sentir gosto Pela pregação É Vocês vão sair daqui Com o desejo De aperfeiçoar E ainda mais O conhecimento De vocês Pastor Gisele Identifique o tema Se você foi convidado Para pregar Em um culto Antes de mais nada Pergunte o tema Do culto E também O objetivo Vamos Você vai pregar Em um culto Voltado Para o serviço Social Aí você chega lá No culto E você vai falar Sobre Escatologia Você vai chegar lá E você vai pregar Algo que não está Relacionado Ao tema Que é Ação social Então É de que Eu vou Missões É missões Então eu vou buscar Um tema Que se encaixe Com a missão Se é ação social Da mesma forma Pastor É um culto De domingo à noite Então Pastores Obreiros Você que vai pregar Em um culto De domingo à noite Onde tem visitantes Se preocupe Com um sermão Com um tema Evangelístico Você pode pregar Para a igreja Mas você tem que entender Que o objetivo Maior da pregação É que um pecador Que está ali no culto Desviado Não crente Ele Seja tocado Através da palavra Então isso é importante Se o tema Forçou Em um determinado Versículo Você não precisa Ficar preso A esse versículo Mas não pode sair Do tema Até porque Se existe um tema Ele deve ser servido Irmãos O tema de festa É algo fantástico Nós temos esse hábito Toda festa De jovens De adolescente De crianças De círculo de oração Obreiros A gente tem matemática Então esse tema Ele não é escolhido A cor Não despreza o tempo Certamente A coordenação Do evento Em concordância Com o pastor Sentaram Pesquisaram E receberam A direção Para este tema Então não fuja Não quer dizer Que você vai chegar lá Mas o que eu vou pregar Isso aqui Irmãos A Bíblia É uma fonte Inesgotável A palavra De Deus É tremenda Não Despreze Nenhum tema No primeiro momento Quando a gente Recebe o convite Às vezes eu olho Mas o tema Tem tema complexo No primeiro instante Mas quando você Separa Você vai lá Na referência Aí você pega O contexto Lê o contexto Aí você Não absorveu Muito do contexto Aí o que é que eu faço? Eu vou ler Lá Na Bíblia De Estudo Pentecostal É Comentada Pelo pastor Antônio O saudoso pastor Antônio Jumé Grande teólogo Um dos maiores teólogos Da Assembleia De Deus no Brasil Lá nós temos Né O O O O alvo Lá nós temos A visão panorâmica Nós temos O alvo O objetivo E aí eu vou lá E dou uma lida Aí eu venho buscando Eu venho buscando Pá pá Daqui Daqui a pouco Vem o cérmino Né Daquilo que foi escolhido Ou seja Se você não lê Você vai chegar E você vai ler O texto Na hora E não vai Vim nada Porque você não foi Pesquisar Você não foi Lá na raiz Da coisa Buscar o conhecimento Então irmãos Lembre-se Não despreze O hábito De ler Não ache Que você já sabe Tudo Não a gente não sabe Conhecimento Que a gente adquirir Através da leitura Através dos subsídios Curso teológico Ouvir A gente aprende Muito ouvindo As pessoas Eles são Uma gota D'água No céu Vai chegar Sempre alguém Que você vai ficar De queixo Caído Em ouvir Quantas vezes Que aconteceu comigo Chegar no lugar E ouvir o pregador Ficar de queixo Caído Com coisas Que eu ainda Não sei Coisas que ele Extraiu De um texto Que eu nunca imaginei Que ele seria capaz Ou que teria Algo relacionado Então Se preocupe Com você Porque às vezes A gente fica intimidado Nunca se intimide Hoje Eu não tenho Intimidez De pregar Em lugar nenhum Antes eu ficava Constrangido Olha Você vai pregar E daí vem Estumando E teólogos É um dos maiores Conhecedores Então Se eu for provido Do meu conhecimento Daquilo que eu preparei Então Eu não vou ficar Preocupado Em errar Primeiro Porque eu me preparei Eu não vou chegar A mim Naquela Naquela Reunião Naquele culto Né E vou falar Do que eu não sei Do que eu não conheço Então lembre-se A Bíblia Sagrada Ela é completa A gente não precisa Implementar Né Tem pessoas que Implementam E buscam Testemunho Não sei As coisas A gente passa Trinta minutos Contando um testemunho E depois vai falar Dez minutos Daquilo que eu Evite Esses Esses erros Para que você Seja bem sucedido No que diz respeito A pregação Fazer um mapa mental Identifique o tema Depois de receber o tema Você deverá fazer Um mapa mental Sobre o assunto Para organizar Suas ideias Você poderá fazer O seu mapa mental Com base Neste Né Você viu aqui Nós estamos falando De que? Lendo Nós estamos falando Sobre Você entendeu Jesus? Leia E leia Lúm É Aprenda mais Sobre a Bíblia Aprenda A falar em público Preparação Do pregador 14 dicas Para pregadores Então isso aqui Ó Foi Exatamente Um mapa Preparado Tá E aqui está Tudo Todos os Subtópicos Que nós Já acordamos Até agora Então isso é um mapa mental Irmãos Olha Preparação de esboço Vocês vão ter uma aula Que vai ensinar A preparação de esboço Não pensem vocês Né Ah Eu vi o pastor Enar Para ir dentro Na catedral Sem esboço Engano O mapa mental É exatamente isso Eu peguei o papel Eu sentei na mesa Com as minhas Bíblias abertas No mínimo Eu uso três Bíblias Peguei as Bíblias E preparei aqui Olha O tema que eu vou ministrar Cheguei lá e fui colocando ponto a ponto Depois que eu preparei ponto a ponto Eu costumo pegar aquele rascunho E transcrevo Para um outro papel Uma letra mais bonita Né Mais preparada Quando eu estou transcrevendo Eu estou memorizando Se você escreve Tente pegar um versículo Bíblico E leia dez vezes Para ver se você decora Mas se você transcrever ele Para um papel Você vai decorar o versículo Isso é fundamental Então eu costumo fazer isso O que eu faço? Peguei o meu esboço E dou umas duas, três lindas nele Se é uma mensagem Que eu nunca preguei Há um tempo Eu mantenho ele perto de mim E vou seguir os tópicos Se é uma mensagem Que eu já estou familiarizado Porque a gente prega agora É assim Temos um repertório de pregações Temos É claro que a gente não vai pregar A mesma pregação É da mesma forma A pregação que eu preguei no lugar E como diz a linguagem Pt. Postal Quebrou tudo Já teve no lugar Que eu preguei a mesma mensagem E não fluiu Porque naquela hora ali Algumas coisas não vieram Como veio da primeira vez Então a gente tem um repertório Isso não é um problema O que a gente não pode fazer É ficar preso A duas, três mensagens Principalmente nós Que temos um monte de igrejas Aí você vai Lá no Brasil Novo E prega essa mensagem Vai no Israel E prega essa mensagem O irmão que está lá Da congregação Você já ouvi pregando essa mensagem Então não é errado Né Eu vou pregar essa mensagem Que eu preguei na catedral Eu vou pregar ela lá em Belém Ah, você foi pra Belém É um grupo diferente Você ministra aquele tempo Eu não acho isso errado Agora O que você não pode fazer Né Ficar preso Somente no ali Então essa questão Do mapa mental É muito importante Tá A questão de elaboração De esboço Você tem um abordagem Não é muito fácil Pra quem Não conhece Nunca montou um esboço Pode ser Que você vai Vai cometer aquele erro Né Ah, na hora fugiu Eu deixei os bolsos lá Porque fugiu tudo Então Isso é insegurança Já aconteceu comigo Lá no início Preparei meus bolsos E de repente Eu me atrapalhei com os bolsos Aí os bolsos foram do lado Você veio pra cá Então primeiro É Quando você chegar Diante do seu público Se você É tímido Se você Tem nervosismo Engagueja Ou tem nervosismo Procure pensar As palavras Que você vai falar Eu aprendi muito isso Antes eu queria falar Rápido, rápido, rápido Só que Eu fui buscando E hoje Se eu chegar no lugar E observar Que é um lugar estranho Eu não conheço Muitas pessoas Aí eu olho Pra trás de mim aqui E vejo só fera Da Bíblia O que é que eu faço? Eu mantenho uma postura Eu procuro equilibrar O meu tipo de voz E procuro falar Com o passado Quando a gente Aprende Essa técnica De falar Mas com o passado Você vai Pensando Tudo o que vai falar Isso é muito importante Pra quem é nervoso Aí eu cheguei lá E me atrapalhei E não consegui Me expressar direito É Isso vai acontecer Com todo mundo Todo início É assim Quem não passou Vejando No primeiro hino Que foi cantar Eu me lembro Eu me lembro Da época de cantar O Pai de Jaf Culto de treinamento Fui achar de cantar Um grito de liberdade Do voz da verdade Bastante irmão Quando chegou no coro Veio o irmão Pelo amor de Deus A voz Parecia aqueles galos Que estão começando A cantar E aí A mocidade Já viu Cá 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 Coloque isso No seu coração Né Também Se você não tem Segurança de pregar No fundo de domingo Chega o seu pastor O pastor Não fala aqui Na quinta-feira Quinta da vitória É o ponto Com menos pessoas É mais um pouco De casa Então comece É aquilo Comece Lá por baixo E daqui a pouco Você vai começar A ter segurança Quando você tiver Conhecimento Você vai ter Mais equilíbrio Mais segurança Do que você vai falar Porque você sabe Que você não vai Dar um passo E o falso Você está Embasado Dentro de um texto Vamos lá Pastor Estude um contexto Estude um contexto Selecione As ilustrações Irmãos O que é um contexto? Nós lemos aqui Segunda de Norte 3,16 Toda a palavra De Deus Toda a palavra De Deus É inspirada E útil Para o ensino Para a correção Para a educação É injustiça Para que o nome de Deus Seja perfeito E perfeitamente aprovado Para toda boa Obra Mas eu tenho um contexto Eu comecei Lendo de 16 Mas eu tenho 15 versículos Anteriores Então eu não posso Chegar E me prender Apenas aos dois Tem um certo Pregador nosso Muito conhecido No Brasil Pastor Palafai Que diz que texto Sem contexto É pretexto Para heresia E é uma verdade Se você pegar Um versículo isolado Você pode criar Uma heresia É um perigo Lembrando Que nós temos Um público Está nos ouvindo Uma mensagem Ela pode ser De edificação Para o seu público E pode ser De instrução Se você Que é pastor De congregação É Não fizer ali Uma Uma triagem De pregadores Que vão do seu público Eu me preocupo Muito com os departamentos Que convidam pregadores De onde é De qual igreja De preferência Que sejam Da nossa denominação Não discriminando As outras Porque eu sei Que eles não vão Chegar lá E vão desfazer Daquilo Que nós aprendemos E que nós ensinamos Na nossa doutrina Já tivemos casos Dentro Do nosso Ministério Que o pastor Presidente Eu O pastor Gisele Fomos no lugar Chegamos lá E encontramos Um pregador Que a gente Não conhecia Desfazendo Daquilo que a gente Já tinha ensinado Das nossas Regras Das nossas Bases Doutrinárias Daquilo que a gente Aprender ao longo Dos anos E a gente Chega lá E fica até Sede 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 Portanto Nosso presidente Resolveu Fazer o que Pastores Ouvir Ouvir Alguém De preferência Do nosso Ministério Ou Se for Convidar Procure Saber A história Desta pessoa Não apenas Pelo que ensina Mas também A questão Da conduta De vida Do caráter Desta pessoa Porque hoje A gente está Levando muita gente Para o altar De nossas igrejas Porque Profetiza Porque fala Níguas Porque prega E quebra tudo Mas como é que está O caráter O testemunho Deste pregador E fora Lembrando Que o nosso Testemunho de vida Prega junto Conosco Você pode pregar A melhor mensagem Mas se você não tem Testemunho de vida Essa mensagem Não vai sentir Um efeito Na vida Das pessoas É Ilustrações Inclusive o pastor Gisela Mandou um livro Eu acho que muitos Irmãos receberam Esse livro Lá No PDF Sobre ilustrações Ilustrações São importantes Para Você encaixar Bem o tempo Ilustrando O acontecimento Algo Que ocorreu Na vida de alguém Você ilustra Isso é importante O pastor Dimas Eu era menino Eu me lembro Que o papai Pregava Nos cultos de doutrina E ele falava Sobre um pai Que tinha Um filho E esse filho Era tudo Que ele tinha na vida Ele tinha perdido a esposa Mas não tinha Por uma questão De sonolência De descuio Ele dormiu O menino Ficou brincando E caiu Num precipício E morreu Eu me lembro Que ele falava Sobre isso Relacionado A vida espiritual Que no momento De sonolência Da vida A gente pode perder Grandes tesouros Grandes valores Na vida da gente Isso eu nunca esqueci Isso é da época Ainda de adolescência Então a ilustração Ela marca Dentro daquilo Que você está pregando Procure Selecionar Uma ilustração Coerente Com a sua mensagem A execução Da mensagem Muito importante Você executar Uma mensagem Dentro Daquele princípio O tema O começo O meio E o fim Então aprenda A executar A sua mensagem Com a graça Às vezes a gente Se priva Da graça Você pega Só Ao conhecimento Lembrando Que nós somos Pentecostais Então tem aquele momento Que A graça Pensa Principalmente Quando você Pega a palavra E você aplica A palavra E a igreja Corresponde No glória a Deus O glória a Deus É o termômetro É no glória a Deus Que a gente sabe Se a mensagem Está sendo absorvida Então tem aquele momento Que vem Mas não se prenda Só isso O pregador Tem que ter equilíbrio A igreja Corificou Explodiu Voltou Para a execução Continuou O sermão Ah Mas aí Perdi o controle É O Espírito Santo Veio E quando o Espírito Santo Vem Ele domina Tudo E aí Não é assim A gente Prega A gente tem Aquele equilíbrio Não é que o Espírito Santo Está sujeito Ao profeta Mas tem aquele momento Glória a Deus Aleluia Nas línguas de fogo Mas a gente volta A palavra E conclui A mensagem Tom de voz De movimentação Isso é importante Vamos Aprenda Duas coisas Se eu chegar aqui na frente Falando baixo Falando sem motivação Logo no primeiro instante As pessoas Vão chegar E Estou nem entendendo O que essa pessoa Está falando Então Escolha um tom de voz As vozes mudam Mas se você Tem um tom de voz Procure Procure Usar o microfone Pouco mais perto Mas nunca Falar com o microfone Colado na boca Embola tudo Não tem som Que ajude a falar É Que ajude a A transmitir Uma mensagem A palavra de alguém Que fala com ele Segura aqui na boca Embola tudo Então procure Um tom de voz E a questão De movimentação Movimentação Não precisa Você ficar Se movimentando O tempo todo Mas Em determinadas Situações O bom Orador É aquele que Prende a atenção Do seu povo Então tem óbvio Você está pegando Olha Se eu for mostrar Algo aqui Jacó Está com a sigla Um anjo Ele pega lá E vai Mas que isso Não seja O tempo todo Você pode até Se movimentar Ilustrou algo Fez ali Uma encenação E você volta Para a palavra É O início Da mensagem Eu falei lá No início Que todo filme Bom Tem uma treina E essa treina É para deixar Você curioso Vai pegar o que? O melhor Então O início Da mensagem É fundamental Você chegou Na igreja Meus irmãos Nós vamos Falar hoje Sobre o tema Chips Porque o Senhor Nos ensinou Assim Pá pá Meu Deus O que é que vai sair Daí Mas é claro Que não fique Só no início Que você Mantenha Né A sua postura O seu conteúdo Na íntegra Para que o povo Continue É Ligado Daquilo que você Prenda Conte uma história Muito interessante Isso aqui Contar uma história Não uma história De garochinha Uma história De branco Mas uma história Coerente Com a pregação Nós temos Inclusive As As Informações Dos historiadores Por exemplo Flávio José Foi um historiador Que escreveu Fatos que ocorreram No tempo Dos hebreus E aí você vai E pesquisa Algo que Flávio José Escreveu E geralmente Os relatos Escritos Dos historiadores Eles não estão Na pílula Você não vai encontrar Na pílula Agora Eles devem ser Coerentes Com a palavra De Deus Por exemplo Eu prego algo Quando eu falo De João Que segundo Os historiadores João foi lançado Antes de ir para Pátios Dentro de um tacho De azeite quente E eu vou contando Essa história Por quê? Porque na época Do Império Romano A perseguição Era ferrenha O imperador Flávio Tito Que era o imperador Tirando Manda chamar João Determina que João Parasse de pregar E João disse Que tinha uma ordem Superior A ordem do Império Que era a ordem De Jesus De pregar Ele não podia deixar E havia um costume E isso é verídico Em Roma Na época Aqueles que desobedeciam As leis do homem As leis do velho Eram lançadas Dentro de um tacho De azeite Tamborzão Tipo esse aí Fervia Aquele azeite E as pessoas Eram lançadas Dentro No Coliseu Inclusive Tem um livro aí Coliseu Leia Você vai ver A história dos romanos É muito interessante Aí você pega Um dia desse Eu preguei Para a igreja Aí vem o meu primo Mas a noite O senhor Deu isso E mostrou No meu primo Eu já li O Apocalipse inteiro Meu filho Você não vai achar Agora Por que é coerente? Por que Deus livrou João? Porque ele livrou Sadrach Mezach E Abitme Se eu creio Piamente Que é Sadrach Mezach E Abitme Foram livres Do poder das chamas Na fortalha de fogo Eu acredito Piamente Que o tacho De azeite E fermento Não é nada Deus deu Livramento Para João Ah, mas isso aí Não está na Bíblia Irmão Mas é coerente A palavra Eu creio Piamente Em milagres Então Está relacionado Falava José Por exemplo Diz Que Davi E Bate-seba Quando pecaram O povo fez Além de Moisés O homem A mulher Apanhada Ele quer Devem ser Apetrejar Não era só mulher Porque a gente Se baseia lá Pela mulher A dúder Levaram ela Até Jesus E Não levaram O homem Que a dúder A mulher Quem sabe Não era Nome de expressão Fariseu Escrima O sacuseu Não levaram O homem E Jesus Viu que ali Tinha algo De errado Contra Daquilo Então Jesus Resolve Não É Absorvente Primeiro Mas ele foi Infático Nas colocações De suas palavras Né Um grande jurista Ele levou O povo A refletir Quem de vocês Não tiver Nenhum pecado Que seja o primeiro A atirar a pedra E eles fizeram Uma introspecção E foram sair De um a um Por quê? Tinha gente ali Que tinha pecado Severante Então O historiador Diz que O povo chegou A dizer assim Fora Davi Fora Matisseba Vamos cumprir a lei Não está na Bíblia Mas é coerente É Tem a ver Com a história Tem a ver Com o que está Prescrito Acerca do homem Da mulher Que a liderasse Então diz que Davi Vem fora E Davi Está em acordo Com eles Dizendo Olha Deus me perdoe E transpassou Meus pecados E o povo Pede uma prova Ele diz Eu vou provar Para vocês Fazendo o quê? Entrando lá No santo dos santos Eu não sou sacerdote Eu não sou levita Mas eu vou entrar lá E se eu entrar No santo dos santos Onde sou meio O sumo sacerdote E eu tocar Na arca E sair leço É um sinal De Deus Que eu fui perdoado E o povo Aplaudiu Disse boa Essa palavra Historiador Está falando isso Por que eu estou Falando isso aqui? Porque é importante As histórias Aí você conta isso E é necessário Que você diga Olha Historiador Fulano de tal Escreve isso Sobre Davi Você já aprendeu A atenção Do teu público Com a história Davi vai Ele no santo dos santos E o historiador diz Que a graça Foi tão grande Um poder Estava ali Sobre a arca Que ele toca Na arca E desmaia E quando ele desmaiou Ele tinha uma Campainha Na estola sacerdotal Ela tocou forte Ele disse Acordou o rei de Israel Aguardaram um tempo Parece que trinta Uma hora de tempo Era um tempo Eles aguardaram Para puxar o cadáver Porque ninguém Podia retirar Quando puxaram Põe uma corda Na porta Do santo dos santos Que dava acesso Do santo dos santos Para o santo Do santo lugar Davi se levanta E quando Davi se levanta O historiador diz Eis aí um homem Segundo O meu coração Está coerente? Está Então se há coerência Eu posso narrar Uma história Escrita por um historiador Eu não vou pegar E criar na minha cabeça Uma história louca E vou falar Tem empregador que faz isso Tem empregador que não Toma as histórias aí Ele diz que é o historiador Eu vou pesquisar E não acho Conte uma história Evite chavões Isso aqui, irmãos É muito importante Sabe aqui? Chavão É aquilo que você Aprende Que você repete Porque alguém Pronuncia Né? Quer ver O erro que a gente comete Quando Jesus disse assim Eu venci o mundo Filho estende com o ônibus Eu venci o mundo Aí a gente cumprimenta E vós Vencereis Não há Esse cumprimento O texto apenas diz Eu venci o mundo E vós É Feliz Eu venci o mundo Testo o ônibus Eu venci o mundo E pronto Ponto É bom Aí a gente aprendeu E vós E vós Vencereis Aí a gente pega Isso como um vício E começa A falar A gente fica Igual alguns católicos Né? E chega lá e diz Olha A palavra de Deus diz Faz a tua parte Que eu te ajudarei Isso aí Isso aí é quase tudo Católico Fala Mas não tem Paz Não tem fundamento É Proxima aí Com a sua visão Evite detalhes Muito chamativos É Para evitar A desatenção É A vestimenta Questão de vestimenta Detalhes Chamativos Se você colocar Uma roupa É Chamativa demais É Extravagante Algo Vai ter a medida Que o povo vai olhar Mais a sua roupa Do que aquilo Que você Ministra Então vai tirar A atenção do povo Mulheres Evitem roupas Muito coladas Irmãos Ele tem Importantíssimo Para nós Essa postura Das mulheres Assim como Nós os homens Né? Escordemos Nossas pernas Que é Deselegante Que ele Se chegar no lugar E tem um pregador Pregando de permuta Mas já tem Por aí Os movimentos Novos Chegaram Prega de permuta De camiseta Nós somos Diferentes Eu falei isso Lá no início Então Vai pregar No mínimo Pega uma roupa Que não seja Tão justa No seu corpo Tão colada Que venha detalhar O seu corpo É que esconda As suas coxas As suas pernas Seus joelhos Então Vamos evitar isso Na hora da pregação A roupa É o seu cartão De visita Então acredite Você pode Sempre Se superar Você acredita nisso? Que você pode Se superar A cada dia? A gente vai superar Irmãos Eu ainda tenho Pastor Gisele Fita cassete De pregação É engraçado Que hoje Com a tecnologia Eu vejo o Gisele Que grava Muitas mensagens Eu me procuro Hoje gravar Minhas mensagens De rádio São todas Gravadas Mas assim No mundo Eu me procuro Muito Depois Alguém até perguntou Segunda-feira Mas nossa mensagem Está gravada Fica gravada Só no coração Mas antes Eu gravava Em fita cassete Todas as mensagens E de vez em quando Eu tenho um som ainda Naqueles antigos Toca a fita cassete E eu coloco lá E eu paro E estou momentalizado Como eu melhorei Eu melhorei muito E naquela época Eu achava que eu já estava mal Então a gente vai superando A gente vai É importante a gente sofrer Né? Eu tenho certeza que Cada um de vocês aqui Se já assistiu um vídeo Algo que você gravou Há 5, 10 anos atrás Você vai achar Que você melhorou É que você está melhor agora Eu tenho inclusive fotos De jovem E que alguém chega e diz assim Olha Deus foi bondoso Deus foi misericordioso Então a gente vai Se superando Queridos Companho aí Não é uma solução Eu espero Irmãos Que essa aula Prática O pastor Gisele Vai passar aqui As agendas Nós vamos ter Uma aula Prática Que é a prática Onde os irmãos Vão para um conto E vai um grupo Comigo Dia 12 Lá para o ensinário E vocês vão ter lá Um tempo Para vocês se expressarem Como pregadores E pregadoras O pastor Gisele Vai passar Vocês vão se preparar Creio que nós vamos Passar o tema É precificado Mais tranquilo E aí sim Hoje É uma aula prática É por isso que não Tem tantos detalhes Vocês estão aí Mas lá vocês vão Para a prática É a prática É vocês Lá não tem ajuda Do pastor Gisele Do pastor Danilo Do pastor Renai Lá É vocês Deus E a palavra Então Se preparem Para esses momentos Importantes Então eu quero agradecer Que Deus abençoe E que esta aula Venha servir De edificação A todos Que nos acompanham Também através Do vídeo Aula De Deus Abençoe Que vocês possam Absorver Este aprendizado Vamos receber O pastor Gisele Um aplauso Louvado a vocês A Deus Eu peço mais Uma salva de palmas Para essa O pastor Renai Depois Dessa excelente aula Vocês viram aí Tanto de coisas Que a gente aprende Na prática Não é Então Meus queridos Se tiver alguma dúvida Elaborem aí E mandem Esse momento Enquanto isso Eu tenho alguns avisos Importantes Para passar para vocês Diz para vocês Que a tônica Do nosso curso É a parte prática Nós não podemos Passar Que ele é Para a parte prática Sem ter Esses elementos Migos teóricos Que é o que nós Estamos falando Isso aqui Na verdade Nós mostramos Aqui É a forma Como você vai Aprender a elaborar A se portar Ao que falar A sua postura Dicas importantes Práticas Então Fique atento Porque Tem alguém aqui Que não está No nosso grupo Do WhatsApp Tem alguém Que não está Aqui Não estiver Procure aí A secretária Depois O pessoal da internet Também que está Nos acompanhando Se tiver Qualquer dúvida Nos procure Eu vou lhe passar Vou lhe tentar Porque o WhatsApp É o nosso contato Constantemente Aquele grupo Nós passamos Informações Constantemente Olha Cada link Que nós colocamos Aqui Assista Tira um dia Tira um momento Do dia Para você aprender Porque são só Dicas práticas Dicas sobre Dicção Dicas sobre Postura Dicas práticas A respeito De como organizar O sermão Essa semana Nós vamos começar Porque a próxima aula Vai falar Sobre homilética Então Nós vamos começar A passar Vídeos sobre Homilética Bem mais Aprofundado Tá bom Então Nós já tivemos A primeira aula Foi comigo Prática de pregação Um Hoje Prática de pregação Dois Com o Pastor Egenai Mas eu já adianto Para vocês Que a nossa última aula Será A aula prática Aliás Teórica No dia 5 de dezembro Será A nossa última aula Com o Pastor Isaías Vamos falar Sobre esboços Como elaborar Esboços De pregações Antes dele Ainda vamos estudar Ética É Ética cristã Com o Pastor Edivaldo Vamos estudar Antes ainda Com o Pastor E o Doutor Danilo Ministério Uma aula Maravilhosa Que ele vai Administrar Sobre Cerimoniais E doutrinas Cristãs Tá Então tem muita coisa Que ainda vem Eu estou apenas Adiantando Que a partir do dia 6 de dezembro Começa então A parte prática Ok O Pastor Edivaldo Quem Tem alguma dúvida Agora anote aí Que a gente já vai abrir Um momento Para os questionamentos Para qualquer dúvida Que eventualmente Tenha surgido O que eu estava dizendo É que a parte prática Mesmo Começa a partir do dia 6 E vai até o dia 12 Então nós dividimos Em vários grupos Tem os grupos O grupo por exemplo Que vai acompanhar O Pastor Edivaldo Que está marcado Para o dia 12 Lá na Congregação Monte Sinai E aí lá Vai para a prática mesmo Nós vamos passar Algumas sugestões De temas Para que vocês abordem Se o irmão Por exemplo Tiver interesse Em falar um pouco Sobre missão Ou sobre escatologia Ou quer falar um pouquinho Sobre ressurreição Ou sobre a doutrina Da salvação Vou deixar uma lista Lá De sugestões Para que você fique à vontade Comece então Com base O que nós já passamos Para vocês Aí organizando Tirando o tempo Para ir preparando Exatamente o teu esboço Para o que você vai falar E você vai ter uma oportunidade Eu vou sair Com outro grupo Aqui na Catedral Dia 8 Dia 8 de dezembro Está marcado Dia 8 também O Pastor Edivaldo Guima Vai estar com outro grupo Lá na Congregação Monte Carmelo E também dia 8 O Pastor Isaías Vai estar com outro grupo Lá na Congregação Monte das Oliveiras Então nós vamos Dividir aqui Nós vamos dividir Um grupo aqui Na Catedral De nome do Sinai Outro grupo Ainda tem um grupo Que vai lá Para o Infraero 2 Na Congregação Jetsima Com o Pastor Messias Coordenado por ele E pelo Pastor Lobato Então A lista está sendo elaborada Aqui pela Secretária E nós vamos estar passando Ao longo dessa semana Para você ver Em qual grupo Que você está Ok Isso é um grupo De no máximo 7, 8 pessoas Então é lá Que nós vamos Para a parte prática Quem está nos acompanhando Pela internet Vai fazer Essa parte prática Lá na Congregação Onde você está Notado Lá onde você está Lá Tem gente que está Nos acompanhando Lá do Paraguai Pastor Edivaldo Uma salva de palco Para o pessoal Que está O pessoal Que está nos acompanhando Lá do Paraguai Lá de Alcambique Lá de Vitória Vitória No Instituto Porto Grande E em diversos outros lugares Deus Vos abençoe Poderosamente Meus queridos Chegamos ao final De mais uma aula Eu quero agradecer De coração A presença de cada um Hoje Deu casa cheia Aqui Deus continue Vos abençoando Eu quero deixar Aqui agora O momento Tem alguma dúvida Alguém quer tirar Alguma dúvida Se quiser fazer Alguma complementação Esse é o momento Ok Logo em seguida Depois que terminar A nossa aula Ainda tem um momento Você fica um pouquinho Que tem um lanche Que vai estar servido Pelo Boris Que está nos ajudando Ok Quero agradecer Mais uma vez Para a Estonia Naico A sua larga experiência Tem nos ajudado muito Olha Temos avisos importantes Essa prática Essa prática Você vai fazer Um relatório Tá E isso vai ser pontuado Ok É isso É isso Que vai ser importante Você vai preparar Um relatório Sobre isso Tem cinco E vai entregar Dia 14 Eu coloquei dia 12 Aí Mas aí eu me lembrei Que o pastor Ele vai estar Com o grupo dele Ainda dia 12 Então nós estendemos Para o dia 14 E preferivelmente Você vai ter que apresentar Esse relatório De prática Isso Aí você vai ver Depois qual é o grupo Dessas igrejas Dessas congregações Que você vai estar Faça um relatório Do que aconteceu lá E apresente Até o dia 14 De dezembro Ok Por que? Porque no outro dia Dia 15 Já é o encerramento Da nossa convenção E vai ser a nossa Formatura Vocês viram lá A roupa que nós colocamos As mulheres Tem roupa lá Roupa branca Tá Camisa branca Saia preta E um lenço vermelho Ok O pescoço Os homens O homem naquele padrão Que você existe Da Assembleia de Digo Palito preto Camisa branca E gravata vermelha Ok Então não esqueça Venha Porque dia 15 Vai ser A formatura Da nossa primeira Turma Da Academia De Obreiros E Pregadores Da Assembleia de Deus Ora Morte Que Deus abençoe a todos Quero agradecer mais uma vez Eu quero convidar O pastor Elenai Para que ele encerre Esse momento Com uma oração Estou me mostrando A bênção apostólica Porque eu sei Que daqui Escute Nós estamos olhando aqui Quando eu falo Não só aqui presente Mas também online Para Um verdadeiro Seleiro De pregadores E obreiros Que Deus está levantando Nesse momento Entendeu? É muito importante Você participar Dessa primeira turma E eu tenho certeza Que esse projeto Não vai nos parar Deus vai te capacitar Você vai sentir Uma mudança Muito grande Ao final desse curso E você vai ver O que Deus vai fazer Se você colocar Sua fita Na sua espalda E eu diria Abençoe Em nome do Senhor Jesus Tem aviso aqui? Duas perguntas aqui Olha Foi abordado o tema Sobre chavões Mas há pregadores Que intimidam Os crentes A repetirem o que dizem E ainda possuem O que não é Por fé É pecado Se você Não quer repetir Se assente E não julgue Quem está Em comunhão Qual é a sua opinião A respeito disso? E a outra pergunta é De que forma Posso abordar Assuntos polêmicos Na igreja Eu vou deixar aqui Para o pastor Ednaio Dar essas duas perguntas Vou até sair de perto Porque vocês viram Que isso que eu acho Pastor Ednaio Meu irmão Irmãos Na verdade Essa questão Hoje Está sendo Muito abordada Pelos pregadores Olha Para o seu irmão Eu tenho aqui Que diz assim Olha Para o irmão Mais bonito Que está do seu lado Aí você fica Na dúvida Que é o irmão Mais bonito Porque se você escolhe Um Você Termina Desprezando o outro Olha no olho Azul Desse irmão E diga Para ele Então Olha Diga para ele Olha Se você Não ofertar O devorador Vai tirar Tudo que é seu Não Tem coisas Que a gente Tem que ser coerente Isso não pega bem Para dentro De uma igreja Eu estou lá Com meu amigo Pastor Messias Um homem Que Aí eu chego E vou falar Algumas palavras E vou rebaixar O meu irmão Eu até costumo Quando chego aqui Na capital Ou coisa assim A não falar Para o determinado Tipo de pessoa O que eles mandam Então isso não é legal Isso não Não pega bem A não ser que seja Algo Vão Como por exemplo Profetiza Na vida sem mão Fala que a mão É ali no mundo Dele Profetiza Algo bom Que vai dar tudo certo Então esses chafões De pregador E a gente tem que pegar Isso e trazer Até para dentro Da nossa igreja A gente pegou Esse negócio Que começou Com o barco Esse antigo Tipo de tampa Na chaleira Vai lá O pica-pau Vai sair louco Né Essas coisas O pregador Ele vai E traz isso aqui Para dentro O pastor Presidente fala isso Mas ele Ele fala isso Já de um tomo De brincadeira Porque ele ouve Tanto Que ele já pega E fala assim Já para despertar Na igreja Essa curiosidade Então irmãos Não pega bem Vamos evitar isso Repita tal coisa Repita tal coisa Para o seu irmão Se prenda a falar E de que forma Você pode abordar Assuntos polêmicos Nas pregações É Irmãos Depende De que assunto Polêmico é esse É Quer ver Um exemplo Um exemplo aqui É Salvo não foi salvo Ou não Porque na Bíblia De estudo pentecostal Antônio Gilberto Diz assim Não sabemos Se Salomão Está salvo Ou não tem Um registro Bíblico De que ele se arrependeu Com os demais reis Talvez Vocês nunca Atentaram para isso Isso eu aprendi No curso de teologia E Antônio Gilberto Deixa um comentário Muito coerente Diz assim Tem coisas Está baseado Lá em Deuteronômio 28 Verso 29 Que as coisas reveladas Pertencem aos homens E as não reveladas Pertencem a Deus Em 2005 Quando O Papa João Paulo II Faleceu A gente estava no Rio de Janeiro Com a convenção E dentro do ônibus surgiu Estava tendo uma novela Que falava em mármore do inferno E um dos pastores Dentro do ônibus Disse assim Nesta hora O Papa Estava dentro Do mármore do inferno Irmão Isso causou uma polêmica E eu Tomei a palavra Estava diante de pastores Bem mais velhos que ele Falei Irmãos Não compete a nós Julgar Sobre a salvação Porque O cérebro A Bíblia diz que vai ser um lugar de surpresas De repente O Papa No seu momento ali De dor Só ele E Deus Ninguém sabe Porque salvação Não requer Imposição de mãos É confissão de boca É arrependimento E quem sabe A gente vai chegar lá E encontrar o Papa Não é uma afirmação Mas também Eu não posso dizer Que ele foi do inferno Somente O que ele sabe E na eternidade Saberemos Eu estou dando um exemplo De assuntos polêmicos Então você não vai abordar Um assunto polêmico Dentro da sua pregação Principalmente Né Se você acha Que vai causar dúvida Na igreja Então se você tem um determinado Assumo Ele é polêmico Chega com o pastor da igreja O pastor gostaria de abordar isso aqui Eu já me provo de conhecimento O que você acha? Então pega o tema E passa com o pastor da igreja E ele vai te orientar Se você deve falar Dentro da igreja Ou não Então evite Determinados assuntos Que vai causar polêmica E não vai chegar A um denominador A um ar A um consenso Então vamos evitar Tá bom assim? Os irmãos que não aprenderam Sobre essa questão de chavão Que chavão está associado também Ao que eu falei Tá? A gente pegar e fazer Complementações De textos brinco Que a gente ouviu falar Eu ouvi falar isso aqui Porque minha avó falava isso Né Meu pai falava isso E aí a gente traz isso pro público E termina falando coisas Que não existem Irmãos Mais alguma dúvida? Tem alguém que gostaria De fazer uma colaboração? Vamos colocar mesmo Em voz alta Aí a gente já esclarece Pois não Mão Fabíola A gente passou nos slides Mas na apostila Tá, né? Sim Certo Interessante Irmão Essa questão da gritaria Eu falei algo Que chega aquele momento Da aplicação Que a graça desce É impossível Alguém ficar cheio da graça E continuar É Falando magia Tinha que comer Repalgação Mas que a pregação Não seja só Gritaria Pegou o microfone Postou aqui Leu o texto E grita Que isso é o fim Ninguém entende nada Uma certa ocasião Aqui na catedral Vem um pregador E esse pregador A gente tinha recebido Uma mensagem Aliás Foram dois dias Era um encontro Com Andrão Jovens E esse pregador Irmão Precou Colômbio E o microfone Da ponta Começou a gritar A gente não entendia nada A catedral A gente já tem Uma certa dificuldade Com Uma questão De sonorização Que dá muito eco Então Dependendo do som A gente não compreende Principalmente Em eventos grandes Então A gente não compreendia nada Uma gritaria Uma gritaria Ele levou Trinta, quarenta Quarenta e cinco minutos Aí o presidente O pastor presidente Levantou a igreja Que era pra encerrar E ele continuava A sua obrigada De lá no som E tirar o som dele E foi assim Um constrangimento Que a gente gosta De envergonhar ninguém Não é o nosso Subjetivo Envergonhar ninguém Mas Essa questão De gritaria Não se faz necessário Como eu falei Se apegue a palavra Ao texto Se chegou o momento É que você Dá aquela gritar Pega Recebe aí Aí A igreja glorifica Vem com o celular Aí você respira E volta Portanto Voltando aqui Para o tema Vamos falar Aí conversa De novo Com a igreja Isso é interessante Muito interessante Você pode observar Todo pregador Que chega só gritando O que a gente bate Dentro dos dez Primeiros minutos O que você gosta Não faça Eu gosto Você não gosta Então não faça Então vamos evitar Essa questão De vitamina Amém? Mais algum Algum assunto Que a gente não abordou Que estava na postila Que a gente se fazia Um passo Para esses lives Então algumas coisas Para os lives Que a gente Preferiu Coletar Até quando ficar Aqui muito tempo Mas na postila Está bem Particado Mais alguma dúvida? Edvaldo Borges Tudo certo? Então o que? Vamos colocar em pé Agradecer a Deus Que as demais Aulas sejam Proventosas E ativocantes Para o crescimento Dos meus irmãos Oramos ao Senhor Deus eterno Somos gratos A Ti Por essa noite Senhor De aprendizado Aqui na Tua casa Quando os Teus servos Dedicaram esse tempo Para aprimorar E conhecimento Relacionado A Espíritura Sagrada A Palavra de Deus Vem Senhor Tudo que nós Falamos Que nós possamos Seguir meu Pai E colocar meu Pai querido Como uma regra Na nossa vida Como obreiros Como pregadores Da Tua casa Nos dá Senhor Deus Graça Conhecimento Poder Disservimento E revelação Da Tua Palavra Onde se pede paz E segurança Aos nossos lados Nos linda Nos linda Nos dá uma noite De som reparador E a graça Do Senhor Jesus Da dor de Deus Pai A comunhão Do Espírito Santo Seja com todos E todos dizem Amém E a vitória E a vitória E a vitória é nossa E a vitória é nossa E o sonho E possam todas as coisas Ater Se der o chefe por nós Sim, senhor E a gente tem um aplauso Aprende o que é Em um momento E o que é Uma mudança E a vitória 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 louvado seja Deus estamos concluindo então a segunda aula da academia de obreiros e pregadores quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam online se aprofunde na matéria que nós estamos passando para vocês a fortuna que Deus continue te abençoando em nome do Senhor amém